Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, tem mãos hoje aqui, o último smartwatch que eu importei lançamento da Combi, estou falando do Combi V68, ele tem 4 diferenciais, de um deles você não vai ter ouvido em nenhum outro vídeo, você vai ter que assistir o vídeo até o final, novíssimo aqui, olha só, smartwatch bem robusto, roda a vinheta! Fala pessoal, esse é o smartwatch Combi V68, ele tem alguns diferenciais que você não vai encontrar em outros smartwatches, só para vocês terem uma ideia, tenho aqui no meu pulso Combi, perdão, Zblaze Beyond 2, e aqui vou colocar ao lado para vocês terem uma ideia, olha só, ele é mais robusto, ele tem esse botão diferenciado aqui também, dourado, e ele é um botão funcional, vou tirar o adesivinho aqui, E ele já está ligado aqui, já é um, olha só, aqui é o cabinho, que é por aqui que você carrega, ele fica bem firme, como vocês podem ver, olha só, dá para você segurar aqui que ele não cai, ele tem um acabamento em plástico, mas é um plástico de muita qualidade, olha só, nada de arrebarba, nada sobrando aqui, pulseira de silicone, tem esse prendedorzinho aqui também, que é um diferencial, você pode colocar uma cordinha aqui, não sei muito bem para que serve, Mas é um diferencial, e olha só, vou aproximar aqui para vocês escutarem aqui, esse botãozinho aqui, ele tem uma travinha, olha só, e aqui você consegue mudar os descansos de tela, E ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis descansos de tela, são cinco de fábrica, e um que você pode personalizar. Na caixa, como eu já falei, vem somente o cabinho, vamos ver o que mais vem aqui na caixa, cabinho, plástico e o manual de instrução, manual que ninguém lê e nada mais. Pessoal, o primeiro diferencial que eu tenho para falar desse smartwatch, é justamente a sua tela AMOLED, com ótimo brilho, como vocês podem ver, olha só, Vou mudar aqui o descanso de tela, olha só que brilho alto, está até meio estourado no vídeo, vou reduzir um pouquinho para vocês terem uma noção aqui, Ele entra bem rapidinho, como vocês podem ver, o Always On Display, que é outro diferencial também desse modelo, olha só, estilo do menu, Ecrã, o tempo do ecrã ligado, olha só, você consegue aumentar aqui até seis segundos no máximo, aqui o Always On Display, E aqui o brilho, vamos diminuir um pouquinho o brilho, para não ficar tão estourado no vídeo, olha só, ficou melhor de enxergar agora, E esse smartwatch, se tratando aí de um smartwatch de entrada, mas com várias funcionalidades, ele não tem o brilho automático, ficou devendo nesse modelo, Mas como vocês podem ver, ele ativa bem rapidinho aqui o Always On Display, e você pode usar ele tanto no digital, olha só, vai entrar o digital, Mas também dá para usar o analógico, mais de 100 modos de esportes, e o aplicativo usado nele é o FitCloud Pro, vai estar passando aí na sua tela, Nesse momento, o nome do aplicativo, e outro diferencial também, que você não vai encontrar em nenhum outro smartwatch, é a sua lanterna em LED, Pessoal, olha só, essa lanterna aqui é incrível, ela já me quebrou um galhão aqui em casa, e olha só, ela é bem forte, ela ilumina bastante mesmo, como vocês podem ver aqui, olha só, É uma lanterna em LED, isso aqui eu achei um grande diferencial, por incrível que pareça, não consome tanta bateria, Mas outro diferencial, é que ele tem 440 mAh de bateria, isso aqui vai te garantir, no uso moderado aí, pelo menos de 7 a 10 dias, sem maiores problemas. Pessoal, e outro diferencial que eu acabei de comentar com vocês agora, que eu não vi em outros vídeos, é esse botão chamado dreno de água, Para que serve? Lembrando que esse smartwatch não é a prova d'água, está diferente aqui do Zblaze Beyond 2, que está no meu braço, Ele é sim a prova d'água, esse aqui não é a prova d'água, porque como vocês podem ver aqui, ele faz o sinal aqui, ele faz e recebe ligações, Então tudo que faz e recebe ligação, logicamente tem o alto-falante, e pelo alto-falante aqui, vai ter a entrada de água, tá pessoal? Alto-falante bem pequenininho, mas tem uma entrada de água aqui, e logicamente ele vai se afogar se você mergulhar. Mas para pequenos acidentes aquáticos aqui, ele tem um diferencial, e eu vou mostrar agora, olha só, clicou aqui nessa gotinha, Está aqui fazendo um barulhinho muito parecido com a buzina de um navio, e ele vai forçando o alto-falante, é a drenar a água, e aqui ele está explicando. Agite, vamos lá de novo, agite, olha só, começou aqui, vai aparecer aqui, agite, até que você consiga expulsar a água por completo do smartwatch. Vamos esperar terminar aqui novamente. Agite e inclina o relógio para ajudar a tirar a água. Vários diferenciais que ele tem, que eu não vi em outros smartwatches, fora o preço que está sensacional, comprando hoje, aqui na data de gravação desse vídeo, no AliExpress, você consegue por menos de R$300. Smartwatch bem completo, só faltou, ficou devendo aqui o GPS, se você não tem necessidade de ter um GPS, ou pelo menos não usa, não corre, enfim, não vejo tanta necessidade de ter um smartwatch tão completo. Esse aqui faz tudo e mais um pouco. Pessoal, esse é o vídeo, links para a compra estarão na descrição do vídeo. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!